E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Disney! E a Disney vai lançar o novo jogo de corrida, bora conferir? É claro! A Disney vai lançar o novo jogo de corrida, o Speed Swarm. Mergulhe no derradeiro jogo de corrida, com combate baseado em heróis, ambientado em circuitos de velocidade inspirados no mundo Disney e pizza. Domine as habilidades únicas de cada personagem na pista e conquiste as vitórias nessa emocionante experiência de corrida arcade. Será um mundo incrível de personagens, incluindo o capitão Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse e outros. Para jogar esse jogo no lançamento, você precisa se cadastrar. Então, bora lá! Aqui no site da Disney, vamos clicar aqui em Registrar. Vamos colocar o nosso e-mail. Vamos colocar a nossa região, nosso país, no caso. Brasil. Vamos aceitar os termos. E enviar. Obrigado pela pré-inscrição. Manteremos você atualizado sobre o Disney Speed Storm. Incluindo Sneak Peaks, Betas e muito mais. Ok? E é isso, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição. Não deixem de se cadastrar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Disney. De todo o povo brasileiro. Não deixem de se inscrever no canal.